Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thais Leone do Bom Menstruutor e hoje eu vou fazer um review da fralda Parent Choice. A fralda Parent Choice vem em caixas, só vende na rede do Walmart e é uma das melhores fraldas que eu já usei no Enzo, por custo-benefício. Ela é uma fralda super fininha, macia, fechamento de velcro, lateral super macia. Aqui a lateral dela é elástica, ela gruda super bem, é difícil de doença conseguir tirar. A lateral dela, externa, interna. Essa é a versão noturna, tem esse gelzinho azul. A versão normal não tem esse gelzinho, mas a absorção é muito boa também, bem parecida. Eu paguei R$58,90 na caixa com R$86,00. Aguenta a noite toda com o Enzo, é confortável, o gel não se parte, não fica aquela fralda caída. E pelo valor dela, pela qualidade e pela absorção, ela supera muita fralda aí atualmente. Eu acho ela muito melhor do que o Huxo Prêmio Quero, ainda mais depois da modificação. Muito melhor do que o Pompos Prêmio Quero, ao meu ver, principalmente pela questão do valor dela, que é muito mais em conta. Bom, é isso, eu queria mostrar a fralda rapidinho. Ela aguenta muito bem durante o dia, muito bem durante a noite. Pra falar que não vazou, vazou uma vez ou duas, que o Enzo tava tomando 2, 3 copos de leite antes de dormir, porque ela não tava comendo direito. E é isso, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui ou no Instagram, é arroba mamães surtou. Curta a nossa fanpage no facebook.com.br Me acompanhe no Snapchat mamães surtou e acesse mamães surtou.com.br Obrigada e até a próxima!